Ana Alves, hoje vim aqui na Derno Essence visitar minha esteticista predileta, Nauvinha Sarmento. Cuidar do corpo, do rosto, porque o verão já chegou, não é isso Nauvinha? Isso mesmo, tem que aproveitar para tratar a pele agora, porque está entrando o verão aí daqui a pouco e tem que estar com a pele pancadona para o carnaval. Pancadona para o carnaval, mas ouça essa dica que ela tem para que você cuide em casa também. Além de beber muita água, muito líquido, o que mais que a gente deve fazer? Deixar uma água termal, higienes a pele antes de dormir todos os dias é fundamental e o protetor solar. E muito beijo, aê, Nauvinha Sarmento, aqui na clínica Derno Essence. Beijos, super recomendo, Nauvinha Sarmento.